Bem-vindos ao B de Barbari. Você já ouviu falar das assinaturas da Livraria Dois Pontos? Bom, pessoal, o pessoal da Livraria Dois Pontos entra em contato comigo para apresentar os dois clubes que eles têm de maneira fixa e eu vou aproveitar e vou comentar um pouquinho de um terceiro clube que eles têm. Nesse mês de fevereiro eu recebi o Clube Bússola, que é o clube de não-ficção. No mês que vem eu vou receber o outro clube, que é o Histórias Irresistíveis de Ficção. Então eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Vocês vão me ver aqui daqui a pouco com outra roupa, abrindo outra caixinha. Mas, então, eu vou apresentar para vocês primeiro, de modo geral, os dois clubes. Como funciona? Você escolhe qual você quer, ficção ou não-ficção, ou ainda uma terceira assinatura, que é a assinatura Flip. Na assinatura Flip, você tem a cada dois meses um dos livros que será de alguns convidados das mesas da Flip daquele ano. Então você vai podendo se preparar para esse evento. No clube de não-ficção, o Bússola, você tem direito a um livro surpresa em Neste no Brasil, descontos exclusivos no site, um guia de leitura que vira para um pôster, acesso ao conteúdo exclusivo no site e marcador de livros. E agora eu vou abrir com vocês essa caixinha para vocês poderem ver direitinho como é que vem. O kit vem assim. Vou retirar aqui de dentro. O marcador de livros é personalizado com partes para você fazer anotações. Então você tem algumas informações que você pode colocar aqui, como o nome do livro, quantas estrelas, o autor, editor, número de páginas, ano que você leu, o que te lembrou, seus personagens favoritos, páginas para voltar e para quem você indicaria esse livro. Aí você preenche e deixa ele lá dentro, como uma forma de lembrar da sua leitura. Esse aqui é o livro do mês e eu deixo abrir para vocês verem aqui. Ele vem com essa sobrecapa e está de ponta cabeça, faz sentido, né? Eu já tinha aberto ele antes, tá, gente? Esse aqui é o Vamos Abrir o Jogo. Como falar de morte, sexo, dinheiro e outros assuntos complicados. Esse é um chamado para falar de coisas difíceis, uma oportunidade para conversar sobre os assuntos de família, para refletir sobre a nossa identidade. Está na hora de abandonar os preconceitos e abraçar o diálogo. Ele é escrito pela Ana Sayle e ele é publicado pela editora Alaúd. E aí ele vem com esse pôster aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse pôster é o pôster da vez. Acredito que dessa vez eu esteja do lado certo. Isso. São como cartas de tarô da modernidade, como vocês podem ver aqui. E girando vocês têm o guia de leitura. Então o que eu acho bem interessante do Clube Dois Pontos, primeiro com relação a esse formato, é que eles têm muito conteúdo extra, mas eles são digitais, então isso não fica acumulando coisa na sua casa. Porque pode ter um livro que você quer ver o conteúdo digital, outro que você não quer tanto e você não tem que ficar lidando com isso fisicamente. E a própria sobrecapa, que é pôster, que é um guia de leitura, é um jeito de mandar um conteúdo físico também, e que para mim não tem esse problema. Se você não quer de jeito nenhum colocar o pôster, você mantém como sobrecapa. Se você acha o pôster bonito, você vai lá e manda enquadrar. É claro que isso tem muito a ver com as nossas relações com a leitura, né? Então eu acho legal porque é uma forma divertida, criativa, que a Dois Pontos encontrou de fazer esse conteúdo. A assinatura mensal é de R$59,90, e a semestral de R$54,90, mais a taxa de entrega. Tá tendo uma promoção em que se você assina dois clubes, se eu não me engano, que ultrapassa um certo valor de R$120,00, você tem o frete grátis, então é uma vantagem quando você assina os dois. E eu espero que vocês curtam também o próximo momento da gravação desse vídeo, daqui a um tempinho, com o Clube de Ficção. Vamos ver o que março vai trazer pra gente aí na Dois Pontos. Bom, pessoal, hoje é dia 19 de março, eu tô aqui pra abrir com vocês a caixinha do Histórias Irresistíveis. Assinando esse tipo, essa modalidade de assinatura, vocês ganham um livro surpresa inédito no Brasil, descontos exclusivos no site, guia de leitura que vira um pôster, acesso ao conteúdo online exclusivo e marcador de livros. Abrindo então aqui a caixinha, a gente já se depara com o livro. Calma aí que eu não consegui ver ainda, eu não consegui ler o título. Vem com o marcador igual o do não-ficção. E o livro é João Maria Matilde, de Marcela Dantes. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Esse é o guia de leitura que vira pôster. Então, deste lado, você tem o guia de leitura, na verdade, assim. E aqui você tem o pôster referente ao livro, com uma arte bem bonita. E o livro, ah, é da autêntica contemporânea, o novo selo da autêntica, esse livro aqui. Eu não conheço, aqui atrás o seguinte. Matilde passou boa parte da vida pensando ser filha de pai desconhecido, até que um telefonema inesperado transforma a sua vida. De volta a um passado e que não sabia ser também o seu, falando uma língua que não é, não é e não é a sua, uma língua que é e não é a sua, ela mergulha nas próprias origens e traz à tona uma história sensível sobre laços familiares, loucura, hereditariedade, raízes. O texto urgente, que às vezes nos tira o fôlego, narra descobertas dolorosas, que, no entanto, desenham com mais clareza os contornos dessa mulher, beirando os 40 anos em busca de si mesmo. Eu achei muito massa a curadoria. Os dois livros são completamente diferentes. Então você pode assinar um ou outro, ou assinar ambos e ter essa experiência dupla na sua casa. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse unboxing duplo da Dois Pontos, se vocês assinam, se vocês conheciam, se vocês ficaram instigados. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho e inscrever-se aqui embaixo. De deixar seu like, que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma do YouTube. Um beijo e até a próxima. E aí 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 E aí